Prazo pra regularizar o título de eleitor, hoje, não acredito, sim, teve gente que fez isso mesmo, mas algumas pessoas, minha gente, você já sabe, né, fizeram antes, se programaram, agora quem não se programou, se deu mal. Tem gente que não tá conseguindo agendar o horário, bom, vou deixar pra Grace Cezemel essa informação que está no cartório eleitoral de Itajaí. Grace, com você aí mais uma vez. Oi, Caleb, boa tarde pra você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui no Balanço Geral, como você falou, o prazo pra regularizar o título de eleitor se encerra hoje, então os cartórios estavam trabalhando com agendamentos, mas devido a alta demanda, muitos não têm mais horários de agendamento, a gente percebe que aqui, em frente à sede dos cartórios eleitorais Itajaí, olha só o tamanho da fila, muitas pessoas que vieram aqui, que estão aqui tentando resolver esses problemas, a maioria que está aqui não tinha conseguido fazer agendamento, muitos até relataram problemas no aplicativo, na hora de fazer, e aí estão aqui, o que o cartório está fazendo aqui de Itajaí? e tentando encaixar essas pessoas entre um agendamento e outro. Quem vai dar mais detalhes sobre a situação aqui é a... Thaís. Thaís, ela que é a chefe do cartório aqui da nossa cidade, pra justamente dar essas explicações. Thaís, esse pessoal que está aqui, que não fez o agendamento, está difícil de conseguir esse atendimento pra regularizar o título, né? Boa tarde. Boa tarde, está bem difícil, né? A gente está com uma demanda grande já há bastante dias. As vagas de agendamento aqui já se esgotaram também há bastante dias. O que a gente pode orientar as pessoas? Quem já tem título com biometria coletada, pode fazer o seu atendimento online até as 23h59 de hoje, apenas pra quem já tem biometria coletada. Pra quem tem título sem biometria e está regular, vai poder votar igual. A biometria não vai ser obrigatória pras eleições desse ano. Quem não fez o título até hoje, seria o primeiro título. A gente pode fornecer uma certidão circunstanciada, que é pra pessoa poder fazer matrícula, abrir conta em banco, dizendo que a gente não teve como atender essa pessoa pra fazer o título. Essa mesma certidão também é fornecida pros casos das pessoas que não conseguirem regularizar o seu título hoje. Então, quem não conseguir regularizar, a gente também fornece essa certidão, dizendo da impossibilidade de regularização, e essa certidão pode resolver os problemas da vida civil da pessoa. Tem como resolver online algumas dessas situações que você falou, mas é até hoje também online o prazo, né? Online hoje, como eu falei, é pra quem já tem biometria e precisa transferir o seu título, precisa fazer alguma revisão nos seus dados ou mudar de local de votação aqui dentro da cidade. Também online é possível solicitar essa certidão que eu comentei contigo, né? Que pra quem não conseguiu fazer o primeiro título hoje e nem regularizar o seu título hoje, pode fazer esse tipo de solicitação de certidão online ou pode comparecer aqui no cartório. Mais um detalhe, pra quem gostaria de transferir o título pra cá e não conseguiu, pode votar na cidade onde tem o título ou, no dia da votação, justificar o seu voto aqui em Itajaí. E vocês vão abrir também, vai ser reaberto o cadastro eleitoral no dia 5 de novembro, é isso mesmo? Daí o pessoal vai ter que esperar, quem precisar vir pessoalmente ainda tem essa segunda chance, é isso? 5 de novembro, após as eleições, a gente retoma o atendimento normal aos eleitores. Até lá, o que a gente pode fazer é apenas o fornecimento dessas certidões que eu te falei. As pessoas que têm multa pendente, querem pagar, podem também emitir o boleto online ou por Pix, tá? Não é necessário vir aqui só pra pagar a multa. E a maioria que está vindo aqui é porque não conseguiu resolver online ou qual que é a situação? A situação é que as pessoas não poderiam resolver online porque precisavam coletar a biometria ou preferiram mesmo o atendimento presencial. Mas não vai ser obrigatória a biometria, então, nessa eleição? Quem não fez ainda consegue, não é obrigatório? Quem não fez biometria, mas está com seu título em situação regular, que não está cancelado, consegue votar sim nessas eleições. Te agradeço pela participação, né? Tirando aqui todas as dúvidas. Realmente, quem deixou pra última hora, não fez aquele agendamento, né? O cartório estava com o horário estendido, realmente está tendo que enfrentar essa fila. E o pessoal que está aqui, que não agendou, não vai ter como ter essa certeza que vai conseguir resolver a situação, né, Caleb? Porque o prazo encerra hoje, quem tiver aí a biometria, tudo certinho, cadastrado, ainda pode conseguir resolver algumas dessas situações que mostramos de maneira online. Pra isso, basta ir lá no site do TRE Santa Catarina, lá vai ter uma aba que a pessoa acessa, coloca os dados e consegue resolver essas situações, mas pra isso tem que estar com tudo certinho. Infelizmente, né, muitas pessoas acabam deixando pra última hora e aí daqui ele corre e corre, né, Caleb? E, Grace, verdade, concordo plenamente com você, olha aí a fila, a fila e vai aumentar, pode ter certeza. Então, ainda uma justificativa será emitida do cartório eleitoral dizendo, não conseguimos atender por isso, não fez, mas teve prazo, anunciamos, falamos aqui inúmeras vezes. Tem coisas que você, quando ouve, absorve a informação, ah, não, mas amanhã eu vou, não, agenda já. Coloca lá no seu celular pra despertar e lembrar você no agendamento pra não ter que acontecer esse tipo de coisa. Agora, esperando, na incerteza e alguns danos são causados, sim, ao cidadão que não se atualizou ou não atualizou a documentação. É hora.